O troco, eliminá-los dessa Copa do Mundo. A profissão ainda apresenta falhas de cobertura. O meio campo continua jogando futebol sem a menor criatividade. Isolado, o nosso ataque se torna pouco agressivo e entregue apenas aos lampejos de genialidade de Romário. É pouco para quem se orgulha de ter um futebol tricampeão do mundo e que nas últimas Copas viu essa glória se transformar em peças de museu, como nessa exposição, com muitas fotos e relíquias de um passado cada vez mais distante. Nossa última conquista foi em 1970. De lá para cá foram 24 anos e 5 Copas, onde reinaram argentinos, italianos e alemães. Nossa esperança é que 94 volte a ser o ano do Brasil. Mas para que isso aconteça, muita gente que brilhou em seleções do passado acha que a atual tem que mudar, e muito. Nós poderíamos trazer o Leonardo para o meio de campo, colocando o Branco na sua posição, sair o Zinho, entrar o Miller. Ele poderia colocar o Bebeto no lugar do Raí e entrar com mais um atacante. Aquele meio dali para frente está mal, está mal pela falta de profundidade, rapidez. E individualizar um pouco, nós estamos jogando muito igual aos europeus. Eu acho que o Parreira, quando o povo pede, ele não bota porque se melhora, ele acha que o mérito não é dele, é do povo. Então fica difícil. Pedro Bial, será que os pitos e conselhos dos campeões do passado poderão fazer o técnico Parreira mudar de ideia, voltar atrás e mexer nesse time, afinal? Não, Nascimento. Os reservas nunca foram tão reservas. E olha que o Brasil tem um banco de alto nível. Além de Mazinho, tem as opções de Miller, de Ronaldo, de Viola, que está tinindo nos treinos. E há sempre a opção de experimentar Cafu ou o próprio Leonardo no meio campo, onde eles até rendem mais. Só que diante da posição inflexível de Parreira, só nos resta esperar que essa avalanche de críticas mexa com os brios de Zinho e Raí. E que eles nos surpreendam contra os Estados Unidos, jogando bem. Carlos Nascimento. Foram exatos e inesquecíveis 11 segundos. Desde o passe recebido até a bola estufar as redes da Bélgica. O gol de placa desta Copa do Mundo é de um árabe.